Lideranças da Zona Sudeste, vereadores, deputados e equipe da Prefeitura de Terezina visitaram as obras da ponte Anselmo Dias e de terminais de integração na Zona Sudeste. Estes são novos equipamentos públicos que interferem diretamente na mobilidade urbana da capital. Ela vai ser a primeira ponte da cidade de Terezina a privilegiar o transporte coletivo. E não menos importante, ela faz parte desse novo modelo de mobilidade urbana que nós estamos implementando na cidade de Terezina. Juntamente com os dois terminais de integração, essa ponte vai permitir que nós possamos ter mais mobilidade para o transporte coletivo do Grande Disseu. O investimento total, tanto na ponte como nas alças de acesso, chega a R$ 75 milhões. A expectativa é que a obra fique pronta até o final de junho. As obras de prolongamento das avenidas Gil Martins, na Zona Sul e principal do Dirceu, também seguem dentro do cronograma estabelecido. Nós estamos trabalhando no sentido de liberar, pelo menos para o transporte público, porque com a inauguração dos dois terminais de passageiros, que é o terminal Itararé e o terminal Livramento, nós estamos liberando as duas avenidas, que é a avenida Gil Martins e o prolongamento da avenida José Francisco de Almeida Neto. Isso aqui vai ser realmente um grande crescimento para a nossa região, porque essa ponte aqui realmente está chamando a atenção de todos os nossos Sudeste e Leste e de toda a região. Mais uma grande obra para a Terezina, muito importante para esse bairro bastante populoso. Com isso vai, já vai destruir muito o centro de Terezina. Então, a prefeitura, na pessoa do prefeito Fim Filho e toda a sua equipe, estão de parabéns. Após visitar a ponte, a comitiva foi até o terminal de integração Itararé, que está em fase de conclusão. E também o terminal Livramento, já pronto para receber os passageiros. Cada um deles está orçado em cerca de 3 milhões e meio de reais. Os terminais de integração devem ficar prontos, totalmente prontos agora, os dois da região Sudeste, agora em junho. Então, deve haver inauguração durante o mês de junho. E se conseguirmos colocar os ônibus para passar em cima da ponte, vai facilitar muito, porque já vai começar uma melhora substancial para o transporte público. Essa mobilidade vai dar a oportunidade ao usuário de ganhar tempo, de assumir seus compromissos, de honrar com seu horário de trabalho com mais facilidade e é isso que a população espera. Já é economia no bolso, você tem mais tempo para ficar em casa com a sua família. Vai mudar a história de Terezina, essa ponte que é a ponte Anselmo Dias. Terezina, essa ponte Anselmo Dias.